Eu quero andar nas cochilhas Sentindo as frechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo Ficar mais trigueiro com sol de verão Fazer versos cantando as belezas Desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Eu quero me abanhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Eu quero me abanhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor